Fala pessoas, dia 18 do 12, segunda-feira, e vamos às notícias meio atrasado, sexta-feira não fiz vídeo, muita coisa acumulada, coisas interessantes, não deixem de se informar, porque até mesmo pra comprar uma geladeira talvez você tenha que pensar algumas vezes agora. Fala de Lula sobre Dino, comunista, contraria a afirmação feita durante a campanha, tá? Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos, tentar mexer na Suprema Corte pra colocar amigo, companheiro ou partidário é um retrocesso, dizia o Lula e colocou o Dino, pois é, né? Aí diz o pessoal aqui, Lula mentindo, eleitores aplaudindo e a culpa é do Bolsonaro, sempre foi, duas mil curtidas, e aqui a moça fala, nasci pra ver o Metrópolis noticiando negativas contra o Lula e batendo palmas. Quando eu trazia notícias aqui do Portais de Esquerda sobre algumas informações interessantes, que às vezes o pessoal acertava, o pessoal me xingava, muita gente saiu do canal achando que eu tava lendo só notícias de esquerda e, vamos dizer, enaltecendo a esquerda, muito pelo contrário. Eu falei que teria amigos do rei e teria amigos, não tão amigos do rei assim, e é muito importante a gente ver, e por isso eu falei pra vocês que as coisas iam mudar, a mídia ia começar a bater no Lula, eu falei pra vocês, né? Ah, não adianta, o pessoal, ele vaza do canal e nunca mais volta, e por isso o canal tá nesse nível aqui, tá? Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país o ministro comunista, o Lula, simplesmente falando abertamente, conseguimos colocar o ministro comunista no STF com a qualidade de Dino, diz Lula. Então o pessoal fala, não, o Lula não é comunista, ou muitos esquerdistas falam que o comunismo no Brasil não existe, né? Pois é, tá provado aí com as falas, tá? Ficou claro ou não ficou claro? Que lado ele vai ficar? Ele vai ficar do lado de quem? Do Putin, dos comunistas, da China, né? Que lado o Lula ficará? É muito fácil a leitura, né? Não tem como errar, não sei como pessoas estão se perdendo aí. Quer dizer, eu sei, tem muita contra-informação, né? Contra-inteligência acontecendo no Brasil e as pessoas não se ligam. Lula diz que nunca esteve no Triplex do Guarujá, mas o presidente já foi fotografado no local. Olha o Metrópolis mais uma vez aí. Fato também é admitido pelo Instituto Lula, que afirma ser a única vez em que o Petit se esteve no local. Investigação do MP sobre o caso prescreveu após a anulação do julgamento pelo STF. E aqui o Lula diz, eu nunca pude ir naquele maldito Triplex. Só que aí chega o Metrópolis e coloca a foto dele, né? Aconteceram aqui, ó, o encontro aí, né? Na verdade, o presidente Lula visitou o Triplex do Guarujá em 2014, aí o local foi registrado em foto. Pois é, tá difícil aí pra petista tentar fazer aquela contorcionismo aí. O negócio tá ficando muito fácil. E por isso você vai ver a mídia. Não, agora nem a mídia consegue passar o pano. Acabou o pano, gente. Governo Bolsonaro gastou 31 bilhões em apoio ao agronegócio em 2022. Gastou pra tentar alimentar o povo. Como diz a Adri aqui, já o Lula gastou 10 bilhões em 4 dias pra comprar votos de senadores pra votarem no Dino. Mais de mil curtidas. Olha, a coisa tá mudando, tá melhorando. Agora vem a parte interessante pra você e pra mim também. Nova regra do governo pode aumentar preço de geladeiras. Lula prometeu baratear, outra coisa que ele foi pego no pulo. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. Esse está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito, né? Sempre falando de cerveja, né? Brasileiro é cervejinha. Aí a gente vê essa questão aqui, que eu, por exemplo, a minha geladeira, eu arrumo ela. Já arrumei várias vezes, já troquei um monte de peça dela, porque toda vez que eu vou tentar comprar, eu olho o preço e falo, cara, não dá. E agora, olha isso aqui. Governo muda regras pra geladeiras. Indústria prevê preço acima de 5 mil reais. Então quer dizer que os modelos de 1.500 não vão ser mais comercializados, porque não tem uma eficiência muito boa. Que é o índice máximo de eficiência de 85% do consumo padrão. Agora vai ser só de 90%. Aqui, ó. Nova regra deve tirar geladeiras do mercado, só vão ficar as de mais de 4 mil, diz a associação. A partir de 2026, não poderão ser fabricadas ou importadas unidades com índice de eficiência abaixo de 90%. Só acima de 90%, né? E aí o brasileiro não tem muito dinheiro, precisa comprar uma geladeira, vai ter que desembolsar 5 mil, 4, 5, 6 mil reais. Agora que eu vou pegar na geladeira e vou reformá-la. 41 mil. Falando em dinheiro, 41 mil está o salário do Fábio Dino como ministro do STF, né? Um dinheiro aí, vamos dizer, considerável. Mas tem muito deputado que ganha essa mesma coisa, né? A medida define que a partir de 1º de fevereiro de 2024, o salário terá um aumento para 44 mil. Vai aumentar. Estipula também que mais um reajuste em 2025, quando o montante passa a ser de 46 mil e vai aumentando o seu salário. Ele vai conseguir comprar uma geladeira. Você vai conseguir? Não sei. Bolsonaro, 41 mil para fazer nada. Agora eu vou ver os comentários dos esquerdistas aqui. Dino, currículo vasto e invejável, faz jus. Ganharia mais se cobrasse para humilhar bolsonarista todo dia. E ganhando pouco, diz o Henrique. Ganhando pouco, deveria ganhar só para debochar dos bolsominions. É esse, o dinheiro do cara. É dinheiro do Henrique. Henrique pagando aí. É pouco, né? PGR aumenta auxílio moradia de procuradores da República e benefício pode chegar a 10 mil. Benefício de 10 mil. Olha só. Eliseta Ramos elevou o valor que hoje é de 4.300 para 25% da remuneração dos integrantes do Ministério Público que é solicitário o recebimento. Se eles solicitarem, tá? Aí você vê 41 mil pagos já como salário. E aí vai ter esses 10 mil mensais para alugar uma casa. Que tipo de casa você aluga com 10 mil reais? É, cara. Juiz ganham sete vezes mais que outros servidores, mas tem satisfação com salário e carreira. O que acontece com esse povo que ganha muito? 40 mil, 50 mil reais. Eles vivem em outra realidade. Então eles estão sempre se encontrando, famílias ricas e conversando. O Brasil tá maravilhoso, tá tudo incrível, vivem bolhas. E eles não têm contato com a realidade. Eles nem sabem o que é pobre. Eles não sabem. E a gente aqui só se ferrando, cara. Vivendo mês a mês problemas aí. Um mês você aperta um pouco, não vai dar pra comprar isso. E os caras nadando de braçada. Porque além de ganhar muito bem, tem esses benefícios fantásticos. 10 mil de aluguel é mansão, né? Governo Lula vai gastar 874 mil para limpar piscinas e palácios. Olha só, outro dinheiro. Dinheiro vai ter que deixar limpinha, né? Pois é, o Bolsonaro até desligava o aquecimento. Agora o governo Lula vai desembolsar tudo isso. Dá pra comprar geladeira, aquecedor, um monte de coisa. Dilma ganha hoje quase 10 vezes mais do que recebia como presidente do Brasil. E não para, os negócios não param. Por quê? Pessoal fala assim, ah, que no Brasil é um país maravilhoso. Mas quem faz coisa errada, né? Sempre volta e volta sempre ganhando mais, sempre se beneficiando. E vocês vão ficar pasmos. Você achou que procuradores, Dinheiro vai ganhar muito? No novo banco de desenvolvimento, conhecido como o Banco dos Brics, Dilma recebe pelo menos 290 mil por mês entre salários e benefícios incluídos no pacote. Para efeitos de comparação, como presidente da República, Dilma recebia 30 mil reais mensais. Com descontos obrigatórios, o valor cai para 23 mil. Ela está ganhando bastante. Escolhida como a mulher da economia, ganhando 290 mil. Toda a história dela do passado. Vale a pena ou não vale a pena? Fazer as coisas erradas no Brasil. Tem gente que vai fazer as coisas certas, mas não consegue nada na vida no Brasil. Pois é. STF rejeita a denúncia contra Ciro Nogueira em caso da Odebrecht. Esse aí é um senador que a gente não sabe como votou em questão do Flávio Dino. Como será que ele votou? Eu desconfio que ele votou a favor, mas não vou afirmar nada. Mas o Ciro Nogueira era muito engraçado porque ele foi abraçado pela direita. Ele começou a fazer postagens no Twitter sobre tic-tac. Não, vai acontecer, agora vai, porque vocês não sabem, tem plano de tic-tac, não sei o quê. E o pessoal retweetava, acreditava, mas tolos, né? Enfim, o cara está aí. Você vê o sistema, deu aquela abraçada nele maravilhosa. Bolsonaro disse que Moro perdeu a direita após a batina de Dino ao STF. Senador deu abraços calorosos em Flávio Dino indicado de Lula ao STF e foi orientado por assessor a não divulgar voto favorável. O Bolsonaro falou que ele perdeu a direita. E é aquilo que eu falei, eu fiz uma postagem no Twitter bem grande, um texto falando que o Moro é um social-democrata, que as pessoas levaram ele, faziam um boneco dele de super-homem, né? O cara está fazendo só nada mais do que o trabalho dele em questão de lavar jato. E tudo o pessoal eleva como se fosse o herói. E o cara com muito poder faz grandes planos com um monte de pessoas que às vezes nem eram ele, né? Na verdade, pessoas que mandavam ele. O povo brasileiro não está nem aí, né? E o próprio Bolsonaro, né? Batendo continência, o Moro ignorando ele. Mesmo assim, o Bolsonaro colocou o Moro aí no seu ministério. Talvez por falta de escolhas mesmo. Aí você vê como está difícil o Brasil. O Brasil é complicadíssimo. O Ministério Público pede cassação de Sérgio Moro em ação eleitoral. Mesmo assim, ele tentou ao máximo o abraço com o Dino. Talvez dê resultados, às vezes não. Mas ele está preocupado. Sérgio Moro está com medo de perder o mandato no Senado por um motivo. Tem um motivo especial, que é a questão de segurança. O PCC arquitetou um plano para sequestrar Moro no início deste ano. A trama foi frustrada pela Polícia Federal em março. E nove integrantes da organização criminosa foram presos sobre a suspeita de elaborar o ataque. O ex-juiz conta desde fevereiro com escolta da Polícia Legislativa do Senado em viagens e agendas públicas. Se for cassado, ele perde. E aí o negócio fica complicado, né? Saiba quem é mestrão que orientou o Moro a não expor voto em Flávio Dino. O pessoal ficou se perguntando. Dizem que é um Rafael aí, que na verdade é um assessor dele, que é mestrão porque ele chama todo mundo de mestre, tá? Ele recebe salário de R$ 7 mil. E antes de assumir o cargo no gabinete do senador, Rafa trabalhou de novembro de 2016 a outubro de 2018 com o deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda. Lá recebeu um salário bem maior que o atual, de R$ 19 mil, né? Será que é esse, Rafael, mesmo? Porque não tem foto, a gente não consegue confirmar. Seria legal pegar a foto original daquele Zoom, né? Enfim, difícil saber. Vamos dizer que é ele mesmo. Esse é o mestrão. O mestrão do Moro é o assessor dele. Moraes vota para condenar mais R$ 29,00 pelos atos de 8 de janeiro. R$ 29,00, as penas são de 14 a 17 anos de reclusão, além de R$ 30 milhões por danos morais. Não basta só os anos presos, mas R$ 30 milhões. A STF determina a primeira execução de pena de condenado por atos de 8 do 1. Temos aqui o Supremo Tribunal determinou a primeira execução de pena de um condenado por participação na invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília. Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, foi condenado a 17 anos por ação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Se eu não me engano, esse rapaz era entregador, né? 24 anos, talvez passará 17 anos na cadeia. E aí o que eu preciso lembrar é uma coisa para vocês. Quando um cara vai preso e o cara é vida louca, o cara é criminoso mesmo, troca tiro, o cara tem contato no crime, quando ele vai para a cadeia, é diferente de um cidadão comum. Um cidadão comum na cadeia, a vida dele está completamente destruída, tá? E o cara não matou ninguém, o cara não assaltou ninguém, mas, enfim, se fosse matar, estuprar alguma pessoa, alguma coisa, talvez estaria livre. Mas como fez aí um ato antidemocrático, o cara vai ficar 17 anos. Esse é o Brasil. Veto de Lula, a desoneração foi derrubado por diferença de 300 votos, aí começando com notícias um pouco melhores, né? A desoneração, a gente conversou isso aqui como ia acabar com muitos empregos, e a gente vai ler o comentário para você ver o nível das pessoas. Na boa, acho que a maioria aqui não sabe do que se trata. Cada comentário totalmente sem fundamento. Uns falam que os empresários serão beneficiados e os trabalhadores prejudicados. Lula quer aumentar os impostos para os empresários manterem os empregos ou para contratar novos funcionários. Pelo amor de Deus, estudem antes de escreverem algo e parecer boi de manada. Como, aí eu pergunto, como mais impostos para empresários vai manter emprego ou contratar novos? Se você está cobrando impostos da empresa, a empresa tem menos dinheiro, como ela vai contratar ou manter os empregos? Não é justamente ao contrário? Eu estou ficando louco? É incrível como o povo não tem ideia do que significa isso, e todos que estão aplaudindo é apenas porque ler a palavra derrota Lula. Rico vai ficar mais rico e pobre aplaudindo isso. Rico vai continuar rico, ele vai provavelmente deixar de pagar o funcionário, vai ficar rico e o pobre vai ficar extremamente mais pobre, desempregado. É isso que é a realidade. O pessoal não acredita. Em derrota do governo, o Congresso derruba veto de Lula ao marco temporal. Essa é outra coisa absurda que se passasse. Tinha duas coisas aqui, como a desoneração ia quebrar completamente, e esse marco temporal aqui seria outra coisa que se derrubasse. Os caras iam fazer a festa no Brasil, tudo ia virar terra indígena. O pessoal do agro ia acontecer quase em 64, ia acontecer quase com o Jango, ia pegar as terras e pronto, o final. O Congresso dominado pela direita nunca vai favorecer o povo brasileiro. E o pessoal falando isso não sabe nem o que está acontecendo, porque precisa de terra indígena, não precisa de agro, precisa de terra indígena. Enfim, acho que tem coisa muito mais profunda em relação a isso. E o povo não faz a mínima ideia, não faz a mínima ideia. Pega, vê umas notícias da mídia, lê e fala, nossa, coitado dos índios, põe uma foto aqui chorando. Meu Deus, que absurdo. Coloca uma foto na senhora. Meu Deus, os índios têm suas terras. Precisa de mais? Por quê? Reforma tributária é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. E aí, lá vem a coisa que aumenta o imposto pra caramba. Os caras precisam do acaboço fiscal, precisa ter dinheiro. Os caras passaram isso aqui, infelizmente. Mais imposto, é pra isso que eu fiz o L. O pessoal já aceita. E olha só, Câmara aprova em dois turnos. Maior reforma tributária desde a ditadura militar. Então, não é pouca coisa. Repare aqui o sorriso deles. Vamos avançar aqui. O pessoal todo mundo feliz. E como eu falo pra vocês aqui, quando o pessoal tá sorridente, dando joinha, comemorando, é uma coisa que eu fico me perguntando por quê. Vejo essa foto com esses caras sorrindo e não tenho boa impressão. Por que será? Eu também não tenho boa impressão. Por que eles estão tão felizes, sendo que tá aumentando o imposto? Vai mudar o que pra eles? Enfim, muito estranho, né? Enfim. Converto a desoneração, o governo pode recorrer ao STF. E aí vai aquela minha teoria, que é o seguinte. O governo vai, talvez, recorrer. Não sei. Mas uma coisa é certa. O Congresso vai brigar ainda. Vai brigar porque tem muito político que tem, vamos dizer, empresas, trabalha com agro. E os caras têm aí a sua força. E os caras vão proibir porque isso aí vai acabar com muitas empresas. E os caras vão recorrer. E eu acho que aí vai ser briga boa, entendeu? Se recorrer, vai ter briga. Porque o Senado, o Congresso decidiu. Então vamos ver. Lula parabeniza Papa Francisco pelos 87 anos de liderança importante. Você vê foto dele junto, sempre os dois. Esse Papa adora um comunista, né? Na época lá das eleições de 2022, no finalzinho, o Papa Francisco fala de ódio no Brasil. Apoiadores de Bolsonaro reagem. Deu pra entender a mensagem dele, né? Como o Bolsonaro é sempre ligado ao ódio. Então seria pra derrubar o ódio. Seria o quê? Ele eleger o Lula. Que ele aí tira foto muito confortavelmente, assim como tirava com outros aí comunistas. Valdemar apaga post e gera desconfiança no entorno de Bolsonaro. A eterna briga. E a mensagem dizia, não é que Bolsonaro quer o Salles. O Salles é que não dá paz para ele. Não sai do escritório dele. Eu prefiro o atual prefeito Ricardo Nunes. Minutos após a postagem, o dirigente retirou a publicação do ar. Porque eu acho que pegou mal, vai dar briga. Ele pensou melhor, melhor eu tirar isso. Mas enfim. Eu falo, enquanto houver briguinha, a esquerda fica tranquila. Vai só seguindo o ritmo, né? E aí a direita fica trocando aí de, vamos dizer, candidato. O capital político vai se esvaindo. Justiça decide que o IPM de São Paulo não é obrigado a usar câmeras em fardamentos, mas não é obrigatório em operações que tenham como finalidade responder ataques contra agentes. Nesse caso, o quê? Então ataques contra agente, aí eles vão revidar e aí pode tirar a câmera. É, faz sentido, porque é esse momento. Se há ataque contra policial, quando eles ficam nervosos, e aí é que acontece realmente o revide, que costuma ser violento, né? Então é uma vitória aí, acredito, para a polícia de São Paulo, né? Então vai ter um pouco mais de liberdade. Esposa de ministro é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Piauí, mas ele não pega nada porque é governo de esquerda, todo mundo está tomando a cervejinha, ninguém fala porcaria nenhuma. Se fosse Bolsonaro, é impeachment de Bolsonaro e faz o maior escândalo internacional. Brasileiro do ano, Luiz Roberto Barroso, do STF, é um democrata incansável, presidente supremo, né? O Barroso foi escolhido Brasileiro do ano em 2023 pela Isto É, por sua tenacidade na luta pela democracia. Não, Brasileiro do ano, que coisa, né? Aqui temos o prêmio Atleta Feminina 2023 para Nicolas, gera protestos da oposição, né? Ó, Nicolas SRN se classifica como não binário e ganhou os prêmios de Atleta Feminina e Revelação Feminina deste ano pela performance no jogo de computador Valorant. A sétima edição do prêmio foi marcada pela luxuosa cerimônia na quinta-feira, conduzida pela apresentadora Sabrina Sato e a moça, né? Prêmio Atleta Feminina para Nicolas gera protestos da oposição, gerou protestos. Prêmio recebido por não binário como Atleta Feminina na cerimônia provocou revolta, né, na câmara, o que eu acho muito estranho, porque Nicolas chegou lá e falou, esse prêmio aqui eu vou homenagear minha namorada, né? Então, tem namorada, o nome é Nicolas, ele não binário, se veste como homem, né? Não tem nenhuma vestimenta que ele diferencia, que mostra que é uma mulher, a voz normal. Aí o pessoal comenta, um garoto que se veste como garoto, enamora uma garota, ganha um prêmio feminino e a imprensa fala em protesto da oposição. Da oposição não, causa a revolta de quem tem bom senso, feministas caladinhas, vendo os homens tomarem os seus lugares, né? Parabéns às mulheres que apoiam homens sendo premiados em seus lugares, mais de 2.600 curtidas. E eu não vou falar nada. Eu, na verdade, falo parabéns, Nicolas. Dando HS em todo mundo, headshot na galera aí. Parabéns, porque, sinceramente, se as jogadoras permitiram, quem sou eu para discutir, né? Parabéns. Milley usará forças armadas contra quem bloquear ruas para protestar na Argentina. Temos aí o Milley, que anuncia sanções severas, na verdade, prisões, tá? Aí muita gente gosta de falar, os ancaps, não, porque o cara é contra o Estado, mas chega esses momentos aí que os caras fecham a via, você vai fazer o quê? Vai ter que ter Estado. Então, esse papo aí não funciona. Então, o Estado vai ter que mandar a sua força para cima, e ele está mandando. Inclusive, em assina a Milley, governo Lula apoia empréstimo de quase 5 bilhões para a Argentina. Então, o Milley mandou carta para o Xi Jinping. Xi Jinping deve ter respondido. O Lula aí, nesse acordo, vai lá e dá uma grana para a Argentina, para a questão do Fundo Monetário Internacional. Eu falei para vocês que tudo, na realidade, é um pouco diferente. O globalista conversa bastante com o comunista. Eles trocam uma ideia. Por exemplo, esse equibo, Guiana, afirma que mapa não mudará e Venezuela diz que buscará consenso após reunião. Ué, o que aconteceu, Maduro? Venezuela e Guiana concordaram em não usar força na disputa por esse equibo. Mas como assim? Estava lá o Maduro mudando os aviões. Maduro disse que reunião com o presidente da Guiana foi um marco histórico na disputa por esse equibo. E olha a cara de desânimo aqui do Maduro. O bicho está triste. Será que ele não esperava que os Estados Unidos fossem colocar uma base em Guiana? Será que ele não achou que ia ter todo o exercício militar que ocorreu? Teve medo. Será que nós acertamos em questão do medo? Ficou com medinho? Pois é. Quem não tem medo é esse aqui. A Coreia do Norte dispara míssel balístico com potencial para atingir os Estados Unidos. Nunca parou. O cara sempre fazendo esse terrorismo. Putin faz discurso de campanha para a reeleição e promete fazer da Rússia potência soberana. Será que ele vai ser reeleito? Será que o chefe do Lula vai ser reeleito? Eu digo que com certeza absoluta. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês e pelo carinho. A gente vai se falando. Desculpa o atraso. Mas o desânimo contra. Já passou mais de 20 minutos de vídeo. A gente teve muita coisa só que eu cortei bastante. Mas é aquilo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Assim que deram eu faço vídeo exclusivo. Não deu para fazer esse final de semana. Tem bastante coisa para a gente comentar. Coisas inusitadas que aconteceram comigo na sexta-feira que eu não fiz vídeo. Que é muito engraçado. Em relação à política. Eu saio de casa, vou para a rua, acontece alguma coisa em relação à política. É complicado. Pessoal, muito obrigado. A gente se fala em breve. E até mais.